Fui casada com um homem durante 10 anos que não deixava nem eu e nem os próprios filhos comerem as coisas com o dinheiro que ele trazia para dentro de casa. Ele dizia que não era nenhum cachorro a ser obrigado a tratar de vagabundo que só ficava dentro de casa sem fazer nada. Para que eu e meus filhos pudéssemos se alimentar, gente, eu tinha que trabalhar, capinar, lavar roupa, fazer uma faxina porque ele não deixava. E eu ainda era obrigada a fazer comida para ele e ele não deixava a gente se alimentar. Teve um dia que meus filhos estavam chorando com fome, eu não tinha um centavo, pedi para ele até, pelo amor de Deus, para que ele não fizesse aquilo. Ele disse que não ia dar, que se eu quisesse eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa. Quando foi no outro dia eu consegui trabalhar e comprar comida para os meus filhos. Aí foi nesse dia, gente, que eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar, juntar dinheiro e comprar uma casa para mim. Quando eu tiver aonde morar eu vou chutar o balde. Aí vocês vão me julgar, mas por que não fez isso antes? Gente, como que eu ia para a rua com as crianças sem ter onde morar? Eu não tinha rede de apoio e não tinha com quem contar. Depois eu consegui juntar dinheiro e consegui comprar uma casa para mim. Aí ele disse que eu ia passar por muita dificuldade quando eu pedi o divórcio. Aí quando ele descobriu que eu estava bem, que eu tinha onde morar, né? Ele começou a me ameaçar dizendo que eu tinha que voltar para ele. Porque se eu não voltar para a casa dele, ele vai na justiça alegar que a casa é dele e que ele tem direito na metade. Já que eu construí a casa antes do divórcio. E realmente ele tem, gente. Eu passei a me orientar e falaram que ele tem direito sim na casa. Já que a gente é casado em comunhão parcial de bens. Me diz aqui o que vocês fariam no meu lugar.